Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos jogar aí um joguinho chamado Santa Run, que é esse joguinho que vocês estão vendo aí na tela, então vamos lá, vamos começar, vamos lá, a gente pode escolher aqui o primeiro personagem, vamos lá, play e vamos lá, então a gente tem que ir fugindo dos obstáculos escorregando e pulando, como vocês podem ver aí, ui rapaz do céu, essa foi ruim, vamos lá, de novo Opa, foi ruim, foi ruim Vamos ver se a gente consegue passar uma fase Vamos lá, continuando, continuando Opa, estamos indo longe agora, estamos indo longe, vamos ver Quanto tempo a gente vai conseguir ficar sem morrer Pula, vai Aê Ah rapaz, é só chegamos longe Chegamos longe essa aí hein, vamos lá de novo De novo, de novo Opa, começou a aparecer uns obstáculos novos aqui agora hein, como vocês podem ver aí Pulamos Pulamos Nossa, eu Parece que eu tinha apertado, acho que não respondeu os comandos É sempre assim né, quando a gente morre alguma coisa aconteceu 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 Opa Rapaz, essa foi por pouco 58 segundos Acho que estamos batendo recorde Estamos batendo recorde Vamos lá 80 segundos Esse é o recorde Bom, a intenção era subir lá pra cima Mas como não deu Ah, rapaz Vamos lá Continuando Continuando Vamos pra última Agora, pessoal A última Vamos ver quanto tempo a gente vai conseguir Ah, a última Agora porque essa foi muito rápido Vamos lá Tem que ser a última Mas tem que ser Uma partida boa Ae 16 segundos Pelo menos aí Uns 40 segundos Será que a gente consegue? Segue Ae, opa Não quero pegar Docinho ali não Tá muito perigoso 40 segundos Agora sim Agora a última Vamos caprichar agora Pra não morrermos Ah, rapaz Ah, rapaz Mas é isso aí Então pessoal Este foi o jogo Santa Run Tá Lembrando que está disponível na Play Store Pra quem quiser experimentar Beleza Então por esse vídeo é isso A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo do negro E beijo do negro